Joga a mãozinha pro alto Se prepara pra bater no faridão Tira o pezinho do chão Tira o pezinho do chão Você tá dona, você tá dona, você tá dona Coloque a sem sentimento, faz quando acerta a paixão Você tá dona, você tá dona, você tá dona Coloque a sem sentimento, faz quando acerta a paixão Você tá dona, você tá dona, você tá dona Coloque a sem sentimento, faz quando acerta a paixão E ela tá movimentando, jogando a pepeca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a pepeca pra cima e pra baixo Ai que alica, ai que alica, ai que alica Se prepara pra bater no faridão Vem curtir o rasecão, vem curtir o rasecão Vem, 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 vem Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Mas todos que ela senta, essa menina apaixonou Pra dar golpe em um bandido, algo experiente Em menos de duas semanas, ela ficou piradinha Você tá dona, você tá dona Você tá dona E o que? Você tá dona, você tá dona Ai bebê Você tá dona, você tá dona, você tá dona Tudo bem, tudo bem Ela tá movimentando, jogando a pepeca pra cima e pra baixo E ela tá movimentando, jogando a pepeca pra cima e pra baixo Ai que alica 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 O melhor repertório do Brasil O recreio acabou, porra Bora, Gefran Vou botar a mão no chão Hoje vai ser só catucadão Olha que hoje vai ser só catucadão Se não para, vai bater no paredão Tu pôs no baile de favela Que eu vi ela jogando, rapidão pro ar Ou foi no baile do Mandela Que eu vi ela jogar, devagar pra pau Atenção meninas Joga a mão no chão Hoje vai ser só catucadão Joga a mão no chão Hoje vai ser só catucadão Hoje vai ser só catucadão O melhor repertório do Brasil Ah, 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 ah E essa menina é um puro, o talento crescendo Joga a mãozinha pro ar e do quem tá locaçando E essa menina é um puro, o talento crescendo Joga a mãozinha pro ar e do quem tá locaçando No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Ela gostosa no pitch, ela encosta que bola no picaneta Tá batida, isso nada, ela vira Que ela tá doida pra cê tá E eu vou provocar, descer, instigar você Eu vou provocar, descer, instigar você Mais um sol com a qualidade Vem, vinho, gravações Vem, vinho, gravações No bailão, ela gosta de bailar Ela gostosa no pitch, ela encosta que bola no picaneta E aí? Custa batida, isso nada, ela vira Que ela tá doida pra... Que ela tá doida pra sentar Que ela tá doida pra sentar Tudo bem E eu vou provocar, descer, instigar você Eu vou provocar, descer, instigar você Ah, o rei dos varedão Chama, chama, chama O pendrive do sucesso O melhor do Brasil JRC10 Bora, dobrinha da percussa Olha, eu tô alto pra discurso Eu quero ser prioridade Quero amor inteiro Eu não aceito só metade Eu vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Olha quem fala na minha cara Que não gosta do balanço E aquele negócio a gente faz de todo canto Vem cá, vem cá Pra gente Pra gente Não, 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 balançou da rede Só tomando vento O pé na parede Pra dar aquele movimento Comigo tu viaja com ele e tu pede vento Fazer amor é fácil Eu quero ver ter sentimento Chama, chama, chama na abração Mais um show com a qualidade Deivinho Gravação E o rei dos paridóis Olha, eu tô alto pra discurso Eu quero ser prioridade Quero amor inteiro Eu não aceito só metade Eu vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Olha quem fala na minha cara Que não gosta do balanço E aquele negócio a gente faz de todo canto Vem cá, vem cá Pra gente Olha no balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Pra dar aquele movimento Comigo tu viaja com ele e tu pede tempo Fazer amor é fácil Difícil é ter sentimento Só tomando vento O pé na parede Pra dar aquele movimento Comigo tu viaja Alô, balungue Fazer amor é fácil Difícil é ter sentimento Vem cá, vem cá Hoje é fruto Ele não volta, ele não volta Alô, tomate Quero amor Fale Abadona na putaria A minha ex me largou com as malvadinha Tô posturado, tô confortado Como é que só fico as novinhas do meu lar Abadona na putaria A minha ex me largou com as malvadinha Tô posturado, tô confortado Como é que só fico as novinhas do meu lar Agora é de reboada e vai ver a mão Depois que eu fiquei solteira não Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia É capitão de areia Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia Mais um show com a claridade Tem vinho gravações Tem vinho gravações De novo, de novo, de novo, de novo Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia Garoto abandonado na putaria A minha ex me largou com as malvadinha Tô posturado, tô confortado Como é que só fico as novinhas do meu lar Abadona na putaria A minha ex me largou com as malvadinha Tô, 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 tô posturado Como é que só fico as novinhas do meu lar Agora é de reboada e vai ver a mão Depois que eu fiquei solteira não volto mais Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia Chama, chama do rei dos paredões Tem que respeitar o meu suringue, porra Eu me largarei, eu me largarei Max Viana na guitarra Vini Rasek nos teclados Elton Peck vocal Cadê a minha percussão? Cadê a minha percussão? Essa menina, ela é da demais Impressionante é o que ela faz No paredão, ela é a mais brava Subida, amassada, com o poder da rata Bunda vai A bunda volta e vai Bunda vai A bunda volta e vai Bunda vai Bunda vai Começa a rapa ignorante No estilo bonita Ela é marrenta demais Impressionante do que faz Bunda vai A bunda volta e vai 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 Mais um som com a qualidade Devinho Gravaçói, Devinho Gravaçói, o rei dos paridóis Essa menina, ela entra demais, vibracionante é o que ela faz No paridão ela é a mais braba, subindo e amassando com poder da rapa Bunda vai, a bunda volta e vai Bunda vai, a bunda volta e vai Devinho Gravaçói, a bunda volta e vai Alô, João Paulo, a bunda volta e vai Com essa rapa impressionante, não ensina o boomerang Ela é marrenta demais, impressionante do que faz Bunda vai, a bunda volta e vai 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 Vai, vai, vai Alô, Duglinha na percussa e Vini Raseck Nas teclas, nas teclas, nas teclas Bora, Max Viana Alô, Alô, Santana, Alô, Jeff Fran Bora, Balú Queada E se teu ex não deu valor Te prometeu falso amor Calma que eu tô aqui Eu vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Deixa comigo, deixa comigo, vai Se teu ex não deu valor Te prometeu falso amor Calma que eu tô aqui Eu vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer Eu quero ouvir a voz dela, a voz dela Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta gostosinho Desce bem devagarinho Tu vai descendo pro pai Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Olha o Raseck Desce, desce Mais um som com a validade Vivinho, grava só Vivinho, grava só O rei dos paredões Todo mundo vai, 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 vai Se teu ex, teu ex, teu ex é o meu valor Eu te prometo eu me enviar Vou fazer e não sozinho Se prepara eu vou fazer Eu te prometo eu posso poder Se teu ex o meu valor Eu te glanceo mal Eu telio, grava só Calma que eu tô aqui Eu te amo Se prepara eu vou fazer O que eu vou fazer O se prepara que eu vou fazer Fala comigo, bebê Senta, senta, senta Vai no chão, vai no chão, vai no chão E você desce gostosinho, desce bem devagarinho Rebola e remexe pro pai Sabe gostosinho, desce bem devagarinho Rebola e faz dois teusinho Quero like, quero curtidas, quero seguidores do Instagram Bora, maluco e promoções Alô, Fio, Guilmar De novo, 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 de É na roda do pirimau, que ela vai no pau É na roda do pirimau, que ela vai no pau Tá legal, tá legal Olha com a ação do pirimau, joga, benda, joga, joga Ação do paredão, vem curtindo, só gostando Ação, fora Wagner Ação do pirimau, joga, benda, joga Ação do pirimau, joga, benda, joga J-R-C-D, simplesmente o melhor Ação do paredão Mais um show com a qualidade Teivinho Gravaçói Teivinho Gravaçói O rei dos paredões Eu sou ninguém esse descarar É na roda do pirimau É na roda do pirimau Ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau É de Santana Olha a calção do pirimau J-R-C-D, a calção do paredão Wagner Olha a calção do pirimau Olha a calção do pirimau Joga, bunda, joga, joga A calção do paredão A calção do pirimau Olha a calção do pirimau Olha a calção do paredão É pra tocar no paredão Tem que respeitar o meu swing É pra tocar no paredão A calção do pirimau O Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa A calção do pirimau Do jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Pede em moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas da raba dela eu não lago lá Bora o peixe o primeiro Pega mais um peixe pra mim Tem que ir nesse rabetão Ela já tá louca Acha que aceitara em mim Eu nunca vou falar não Eu vou tirar sua roupa Mais um som com a qualidade Devinho, grava só, hein Devinho, grava só, hein O rei dos paredóis Eu vou tirar sua roupa Chá, chá, chama na brasão Serra Zé que tem que respeitar esse swing, porra O Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa Do jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas da raba dela eu não lago lá Bora o peixe o primeiro Pega mais um peixe pra mim Tem que ir nesse rabetão Ela já tá louca Acha que aceitara em mim Eu nunca vou falar não Eu vou tirar sua roupa Ah, 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 ah Ela já tá louca Ela já tá louca Ela já tá louca Eu vim no Faixa Joga a mãozinha pro alto Tira o pezinho do chão Tira o pezinho do chão É pra tocar no paridão Chama do swing Chama do swing Tá pra ver pronto a bate Novinha fica à vontade Vem chegando na maldade Que hoje eu quero sacanagem Ré de maracujá Com o giro pra relaxar Cabincha não sentado Cabincha não rebola Eu gosto da habilidade Que essa raba tem Eu gosto do teu talento Se jogar Eu gosto da habilidade Que essa raba tem Se prepara pro meu swing Ela vem de quatro De quatro Jogando esse raba Ela vem de quatro Ai, ai Ela vem de quatro De quatro Rebola desse raba Ela vem de quatro Ai, ai, cara Mais um show Com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações É o de um rei dos paredões É o vinho e raseca Que porra Chô, chô, chô Ela vem pronto a bate Novinha fica à vontade Vem chegando na maldade Que hoje eu quero sacanagem Ré de maracujá Com o giro pra relaxar Cabincha não sentado Cabincha não rebola Eu gosto da habilidade Que essa raba tem Eu gosto do teu Chô, chô, chô Olha aqui Mostra a habilidade Que essa raba tem Se prepara Vai novinha Ela vem de quatro De quatro De quatro Rebola desse raba Ela vem de quatro Ai, ai, cara Ela vem de quatro De quatro Rebola desse raba Ela vem de quatro De quatro Oi, 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 O que é isso?